Essa moda é boa, hein? Falta você em minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Abogrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você Amor, eu sou seu dependente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Seu amor, tu terá saudade, faz minha vontade Vem me dar desejo Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tu terá saudade, faz minha vontade Vem me dar fazer Sem seu amor, tu terá saudade, faz minha vontade Vem me dar fazer Mais uma moda apaixonada Tenho certeza que vocês lembram Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma velha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Como é que é? Que estou apaixonada Esse amor é tão grande Que estou apaixonada E só venci você a todo instante Que estou apaixonada Esse amor é tão grande Que estou apaixonada E só venci você a todo instante Que estou apaixonada E só venci você a todo instante Valeu! Valeu! Obrigada, gente! Bom demais, bom demais!